Oi lindonas, tudo bem com vocês? Eis que a gente tá naquela época do ano que pega janeirão, fevereiro, que é aquele calor, 32 graus, e isso quando não chega a 34, e parece que as coisas que você bota lá fora vai tudo derreter, né? E falando em derreter, já me conta uma coisa, já aconteceu de você fazer aquela maquiagem, sair toda maravilhosa, linda, pra trabalhar, por exemplo, e aí no meio do caminho você já começa a transpirar, porque afinal de contas tá muito calor, e a maquiagem começar a derreter, escorrer todinha, é rímel que já começa a ficar burrado, pele começa a gritar de brilhar, então se isso já aconteceu com você, lindona, fique tranquila, porque hoje você vai aprender um jeito muito simples pra sua make não escorrer nesse calorão e durar o dia todo. Mas antes, lindona, gostaria super de contar com seu apoio, garante seu joinha master nesse vídeo, te convido a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ative esse vídeo de notificações, porque tudo que eu postar aqui chega em primeira mão pra você, beleza? Bora pra essa dica topzera de hoje. A gente vai fazer como se você estivesse indo trabalhar e você quer aquela dura o dia todo. Então, você acordou, tomou aquele banho, genizou bem a pele. Gente, esse primeiro passo, muita gente que pula, tem gente que nem tem esse produto porque acha que assim, ai, o que vai mudar na minha vida? Se eu te falar que água termal faz toda a diferença na make, você não acredita, né? Porque, por exemplo, essa daqui que é a master da vida, e eu tô falando porque eu já uso há muito tempo, pelo menos há uns três anos, né? Tem manganês, que ajuda a clarear a pele, ajuda a fechar poros, porque contém zinco, entre outras coisas, e principalmente ajuda a trazer aquela durabilidade top que a gente ama na maquiagem. Higienizou a pele? Água termal, porque além de dar aquela refrescada nesse calor de 30 graus, traz durabilidade na make. Segunda coisa a aplicar é o hidratante. E eu costumo usar esse produto aqui, que ele é Oil Free. Pra ser bem sincera, eu só uso no verãozão mesmo. Por quê? Eu acho que ele combina melhor pra uma pele mais oleosa. A minha pele é uma pele mista, ele tem uma textura de gel creme, e faz com que a minha pele não fique oleosa, então ele é bem sequinho. Por esse motivo, já que a minha pele não é uma pele muito oleosa, eu gosto de usar somente no verão. Essa coisa de você ter uma pele mista, a oleosa, e optar por um hidratante que seja num toque mais sequinho, né? Numa textura mais leve, faz toda a diferença pros próximos passos que a gente vai aplicar. Uma coisa que é indispensável, não somente no verão, que eu sempre falo aqui que é mega importante, é o filtro solar. E esse aqui que eu vou usar hoje é da Ana Pegova, que ele tem um fator de proteção 51. E uma coisa bacana que tá escrita na embalagem é que ele é resistente à água. Porém, as pessoas têm muito disso, né? Viu que é resistente à água e só quer usar esse produto pra quando for pra piscina ou pra praia. Concorda comigo? Se é um produto resistente à água, não somente quando você vai entrar na água, que ele vai fazer o efeito. Então, quando você transpirar, vai fazer dar aquela segurada pra não escorrer tanto o suor. Então, é um produto que eu gosto bastante porque deixa a pele bem sequinha. Chega até mais de pertinho pra você ver. Apliquei dois produtos, tanto o hidratante quanto o filtro solar. Tudo bem que ambos são de textura gel creme, né? E tem toque seco. Mas só pra você ver que é possível você aplicar um hidratante e um filtro solar nesse verãozão e a pele ficar top e não ficar aquela coisa extremamente oleosa. Uma outra coisa que pode super ajudar a sua maquiagem a durar é o primer. Esse aqui é o da Revlon e ele tem uma textura bem fininha. Vai fechar visivelmente os seus poros. É um tipo de produto que você não precisa aplicar um montão, sabe? Também no rosto todo. Somente algumas partes que você acha que brilha mais. No meu caso, como minha pele é mista, geralmente é essa região aqui T que acaba brilhando mais. Pode ver que é onde eu apliquei, já tá opaco, né? E agora a gente chegou na base. Eu vou usar a da Ruby Rose. Deixa um efeito natural na pele, uma cobertura suave. E pelo menos na minha pele, esse produto tem se comportado de uma maneira que fica mais sequinha depois que eu aplico. Tem gente que já testou e falou, ah, minha pele não deu muito certo. Porque as pessoas de pele oleosa acham que super funciona. O produto, independente de ser hidratante, filtro solar ou até mesmo a base, você tem que testar pra ver como vai se comportar na sua pele. Essa base da Ruby Rose, por mais que ela tenha ácido hialurônico na composição, que tem um efeito mais hidratante, deixa um efeito na minha pele com uma textura mais sequinha. Pra poder aplicar o corretivo, tem algum jeito diferente que vai fazer minha maquiagem durar? Se eu te disser que sim, te garanto que se você aplicar nesse cantinho interno, assim, subindo um pouquinho pra cá e vir com a esponjinha fazendo batidinhas, você além de aplicar menos produto, vai dar aquela diferença. Porque um dos segredos, né, pra poder fazer a sua maquiagem durar quando você tá aplicando produtos cremosos, é justamente você evitar esse monte de camadas que você vai aplicando aí. Aplicar menos produtos, ir aos pouquinhos e sempre com batidinhas qualquer produto que você estiver usando. Na aplicação do pó, pra sua make durar, já que a gente aplicou vários produtos cremosos, você pode aplicar também somente em algumas regiões que você quiser, ou então você pode fazer dessa forma que eu tô fazendo aqui em todo o rosto. Lush, eu tô usando esse de tom rosa queimado, que eu adoro, que é o Hot Pink da Marisade, combina com vários tons de pele. Se você tem aquela coisa de usar lápis e aí você fala, ah, no verão tudo escorre, pega essa dica top que eu vou te ensinar agora. Primeiro você aplica o lápis do jeito que você mais gostar, e depois que você aplicou o lápis, você vai fazer o seguinte, vai pegar uma sombra num tom mais próximo do lápis que você aplicou, aplicar essa sombra bem em cima do lápis. Porque quando a gente faz essa aplicação da sombra em cima do lápis, é como se você estivesse selando esse produto, já que a sombra é um produto em pó. Toda vez que você for usar uma sombra, levemente com batidinhas, primeiro depositando o produto, com movimentos pra poder esfumar essa sombra. A gente vai pro rímel e claro que tem truque pra você fazer esses cílios ficar bem alongados e fazer com que dure e não escorra. Primeiro na parte superior dos seus cílios. Agora você vai aplicar lá da raiz, ou movimentos de zigue-zague, traz girando ele pra cima, porque daí vai reforçar essa curvatura que você fez aí no começo, aplicando na parte superior dos cílios. Antes de você aplicar o batom, pega um pouquinho do corretivo, bem pouquinho mesmo, tá vendo? Você espalha ele, agora você vem com o seu batom cremoso, um pouquinho de pó e vai aplicar em cima do batom que você aplicou aí. Você vai falar, nossa Jéssica, tanto batom assim não vai ficar pesado? O segredo é você ir aplicando aos pouquinhos e de pouquinho, entendeu? Faz aí que eu tenho certeza que vai dar certo. Faz que quando chega o verão eu uso bem pouquinho de iluminador. Venho nessa região, ó, bem em cima do ossinho, mas fique à vontade de usar da maneira que você gostar mais. Ó gente, a pele tá bem sequinha, só aqui mesmo que tá aquele brilhinho de leve, que foi o iluminador que a gente aplicou. Espero que você tenha gostado muito da dica de hoje. Já compartilha também com a sua amiga, deixa o seu joinha master nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrita e a gente se vê muito em breve, viu? No próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!